Mais opções na hora de beber cerveja, diferentes sabores, cores, aromas e texturas. O mercado de cervejas artesanais cresce em Fortaleza, novas vagas de emprego são criadas e muita gente está fazendo a própria cerveja. O Diário Repórter está no ar. Olá, boa noite. Quando o assunto é cerveja, as marcas das grandes indústrias são as mais consumidas. Mas nos últimos anos são as pequenas cervejarias que produzem cerveja artesanal que tem sacudido o mercado. O número de empreendimentos quase dobrou nos últimos três anos e novas vagas de emprego foram criadas. E olha que elas não representam nem 2% do consumo na maior parte dos estados. É tudo muito novo para mim, né? Mas assim, é interessante. Eu acho que é mais ou menos assim. Você vai tomando, depois vai tomando e vai se acostumando com esse novo sabor. Aos poucos o brasileiro vai experimentando, e é cada vez maior, o número de rótulos de cervejas artesanais. Os cervejeiros botam a mão na massa e oferecem sabores para todos os gostos. Cerveja com morango com pitaya, com laranja com tangerina. A gente já fez com rapadura, com pimenta da Jamaica. Então tem aí para brincar para sempre. E aí a gente vê o que o público gosta e aí vai ver qual vai ser a próxima produção. O consumidor da cerveja artesanal é aos poucos conquistado. É um trabalho de formiguinha, de conversar com o cliente, explicar, ah, você que é essa? Mas olha, eu tenho essa, que tem isso, que vem com isso contar toda a história da produção da cerveja, dos insumos que tem nela. E a pessoa, tá certo, eu posso prever a primeira? Acho que a gente sempre tem que provar novos sabores, algo que não seja tão comum, né? E essas cervejarias que estão abrindo aqui na nossa cidade, traz isso para a gente. No sul e sudeste do Brasil, elas já são mais aceitas. E foi por lá que tudo começou. Ela começou no sul, pelo menos de uma maneira mais forte, sul-sudeste, pela tradição germânica, que já é bem forte lá. Depois de um tempo, houve uma capilaridade. E aí você encontra hoje micro cervejarias em basicamente todos os estados brasileiros. Em 2013 ou 2012, nós tínhamos cerca de 200 micro cervejarias. Hoje, a gente bateu mil. As cervejas artesanais chegaram no mercado e se multiplicam para provar que é um erro o que muitos pensam. O cerveja não é tudo igual. Eu costumo dizer que cada cerveja tem uma proposta. Hoje, nós temos mais de 140 ou 150 rótulos de cervejas. Desculpa, rótulos não, estilos de cerveja. Então, são mais de 140 estilos de cerveja. Cada um deles tem uma proposta. Dificilmente uma pessoa não vai gostar de alguma cerveja. E é por isso que eu falo que se você colocar uma cerveja mainstream, uma comum, na frente de uma cerveja artesanal, a pessoa vai notar logo de cara. Porque a proposta da cerveja comum é matar a sede. A proposta da cerveja artesanal é te dar uma experiência gustativa, diferenciada. Então, você vai perceber aromas, você vai perceber sabores, vai perceber texturas, vai ter a questão da cor. Então, é um outro universo. Por trás de tantos rótulos, tantas tonalidades, existem diferentes estilos no universo das cervejas artesanais. Tem estilos que são mais amargos, que a gente disse que é um estilo mais lupulado. Você vai ter estilos que são mais maltados, que puxam mais para o doce. Você vai ter estilos que vão lembrar café, chocolate, frutas vermelhas, frutas escuras, frutas tropicais. Outros vão lembrar, vão ter notas herbáceas. Então, tem cerveja para todo gosto. Então, você vai ter cerveja mais alcoólica, menos alcoólica. Como foi dito, o teu alcoólico também pode variar. E muito. A gente tem cervejas que variam de que podem não ter álcool a ter, por exemplo, a gente tem uma cerveja de uma cervejaria convidada de um colega nosso, que tem uma quantidade tão grande quanto uma taça de vinho. Então, isso varia muito de cerveja para cerveja. Então, às vezes, quando a gente vai servir, a gente tem muito cuidado quando a gente vai servir essas cervejas no teor maior, de conversar com o cliente, avisar, principalmente se for algo que seja num happy hour, que avisar que é uma cerveja mais forte, de ter cuidado. A cerveja artesanal, pela temperatura, pelo gosto, a gente não bebe tão rápido. A gente aprecia. Então, é muito mais fácil de você sentir o que está acontecendo com o seu corpo nesse momento, que é outra vantagem. A cerveja artesanal, ela está acima em termos de aroma e sabor e outras propostas também. Então, o que é que acontece? Quando você entra em contato com esse universo, você se apaixona, não quer sair. Junto com o mercado cervejeiro, surgiu e cresce também no Brasil a profissão de Bia Sommelier, o sommelier de cerveja. A profissão de Bia Sommelier é algo novo, algo que no Brasil, para você ter ideia, o primeiro curso, se eu não me engano, surgiu em 2010. Então, não temos nem 10 anos de profissão aqui no Brasil. E o curso de Bia Sommelier, ele vem aparecer no mercado devido às cervejarias artesanais que estão aparecendo e na necessidade de uma educação desse público para as cervejas artesanais. O público, ele precisa entender do produto para poder também passar a consumir esse produto. É grande a variedade também das áreas de atuação de um sommelier de cerveja. Você pode trabalhar em várias áreas, em várias, eu sou um sommelier de cerveja na cervejaria, mas eu posso ser dentro de uma distribuidora, posso ser dentro de uma loja, de um restaurante. Então, o leque de opções é bastante interessante para quem quer atuar nessa área. Também tem a parte educacional que o sommelier de cerveja pode estar atuando, que é uma parte que particularmente eu gosto mais, que é aquele onde ele vai fazer treinamentos, vai dar cursos, vai fazer palestras. A paixão de João pela cerveja artesanal, que o fez virar um dos primeiros profissionais do mercado cearense, começou em 2005. Eu era um bebedor de cerveja comum, cerveja mainstream, e aí um colega meu, um amigo meu, ele voltou de Santa Catarina com um rótulo de cerveja bem diferente. E quando eu bebi essa cerveja, ela me lembrava café e chocolate. E aquilo ali foi uma explosão na minha cabeça. Eu disse, poxa, o que é isso? Isso é cerveja? Você percebia aroma, você percebia sabor, a cor era diferente. Eu costumo dizer que eu me apaixonei pelo conjunto da obra, que essa cerveja teve a oferecer, e aí a partir de então eu quis pesquisar, quis estudar um pouco mais sobre isso, e como eu falei, é um caminho sem volta. Mas João faz um alerta. Outra coisa muito importante para o sommelier é a questão da hora de copo, que eu brinco, não adianta você só estudar pelos livros, não precisa você também ter a experiência de provar uma cerveja, degustar uma cerveja. Estudo e hora de copo, as duas coisas. Eu acho que o sommelier de cerveja, ele ainda é uma profissão que precisa ser mais valorizada, é uma profissão nova, muitas pessoas ainda não conhecem. O mercado está crescendo, está aparecendo oportunidades para as pessoas que estão se interessando no que diz respeito à cerveja artesanal, e o mais interessante é que você tente ser um bom profissional, porque vai ter um momento que vamos ter vários sommeliers de cerveja que talvez o mercado não absorva todo. Daqui a pouco a gente mostra uma das mais novas cervejarias artesanais de Fortaleza, fruto da paixão de um casal por gastronomia e pela cerveja. Música 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 Música